Este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo do mundo do futebol e você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Tem para Android e também para iOS. Baixa lá galera! Pois é, tivemos lances polêmicos e... Pode. Eu tenho um pensamento assim, eu tenho um pensamento na questão do... Claro, nós temos que evoluir isso. Eu acho que a tecnologia veio para dar ferramentas para a gente, para a gente melhorar. A gente não pode piorar o jogo. Agora, o que acontece é o seguinte, se você comparar, por exemplo, com o vôlei. Aí o técnico perde um ou dois por tempo, envolve menos... Eu estou achando que muita gente está sendo envolvida dentro do VAR. Muita gente, está muito perigoso assim. A outra coisa é o seguinte, nós vamos bater o escanteio, tá? A nossa favor, o escanteio a favor do atleta. Se bater o escanteio, alguém faz pênalti. Certeza! Alguém agarra, alguém empurra, alguém... Então, se você for observar o VAR, tem um pênalti. Então, como é que vai fazer? Vai dar todos os pênaltis no escanteio, tem todos os... Todos os escanteios são pênaltis. Porque todo mundo se agarra, todo mundo puxa o outro. Isso é natural, é uma postura mais ou menos como a do basquete. No basquete americano, você percebe muito isso. Tem o jogo, o empurrão. Agora, para você interpretar isso, vai ser muito problema. Mas toda hora vai parar o jogo. Eu acho que são muitas paradas de jogo, são muitas dúvidas. E principalmente, no meu modo de entender, na bola parada. Então, eu não sei se o árbitro acertou ou errou, eu não vi os lances na televisão. Parece que ele acertou nos lances. Então, sabe, é uma situação... Isso é importante. Porque ganhar injustamente não é legal também. Então, eu dou razão. Eu acho que ele deve usar a tecnologia. Mas eu acho que ela deve ser ajustada. Nós não estamos ainda com o domínio do VAR. Então, vamos deixar correr, nós vamos apanhar um pouquinho. Mas eu acho que vai melhorar muito. Oliveira, em relação ao jogo do Atlético. De alguma forma, o gramado pode ter atrapalhado? Você que fala tanto dos gramados. Especialmente pelo interior mineiro afora. O gramado está mais fofo, mas a bola corre menos. Sim, você acabou de falar. Um gramado alto não foi molhado. E o que acontece? A bola prende mais, atrasa mais o jogo e força mais a parte física. É isso só. Mas eu acho que o time foi... Jogou para vencer. Nós criamos as situações para vencer também. Por muito pouco, não levamos a vitória. Mas levamos um grande resultado para Minas. Agora a torcida, agora a nossa e a obrigação também a nossa de vencer em casa. Agora, Levi, claro que o Atlético fez os gols no primeiro tempo. Porque, no segundo tempo, o Atlético entrou mais ajustado. Veio a expulsão de Zé Welson com 10. Então, você deve levar em consideração isso. O time deles é um time também bem montado. Não chegou à toa nessa situação. E aí, com a expulsão, acabei tirando o Ricardo e colocando o Lucas. Nós ficamos com a igualdade de jogadores e os dois zagueiros ficaram sobrando deles. Então, por isso que nós não perdemos o controle do jogo. Mantivemos até a posse de bola e até as melhores oportunidades. Então, acho que foi um resultado legal que os jogadores conseguiram. E vamos confirmar agora na volta. No meio da semana, o Atlético tem um compromisso importante pela Libertadores. Mas também tem que decidir a vaga no próximo fim de semana. Como é que você vai trabalhar o time para essas duas competições? Porque a gente imaginou que você viesse com um time misto, um time poupado para esse jogo. E não, você veio com carga máxima com todo mundo. Para o próximo jogo, como que você vai fazer? Então, estaríamos bem para o próximo jogo. E é um jogo com um grau de dificuldade muito maior. Eu considero isso. É claro, é Libertadores. Então, nós temos o time... O time vai estar bem preparado até lá. Foi muito pensado isso. Nós discutimos muito com os fisiologistas. Enfim, a comissão técnica discutiu muito o assunto. E estamos fazendo isso com a máxima confiança. No próximo jogo, vocês podem esperar. Nosso time vai estar firme no jogo da Libertadores. Como deve ser. É um time vibrante buscando a vitória e a sequência na Libertadores. A novidade foi o Bolt. Como que você viu a movimentação dele? Ele fez um gol que não valeu, inclusive. Então, não considero novidade. É porque ele estava contundido. Mas é, claro. Então, ficou... Mas ele dá muita... Essa palavra é interessante. A profundidade. É uma boa, né? É uma palavra nova que inventaram. Para dizer que ele ataca bem pelos lados. Então, é um cara muito eficiente. E vai ser um cara muito importante na nossa campanha. Olha, Vídeo. A estreia do Giovanni também não foi como você imaginava, né? Imagino que você esperava substituir o Bolt pelo Giovanni no final por ali. E acabou que com a expulsão foi diferente, né? É, mudou um pouquinho, claro. Acabei tirando o cara... O nosso goleador ainda, né? Mas é aquilo que eu falei. Nós igualamos todos os jogadores no meio. E eles sobraram dois zagueiros. Ficaram com dois zagueiros. Então, a gente tinha chegadas pelas laterais e com as meias, né? E perdemos a referência. Mas, enfim, mesmo assim, nós dominamos a situação. Após a bola, os números, acho que são favoráveis. Eu vi direito os números, mas eu tenho na mão aqui. Ainda não vi. Mas acho que levamos vantagem em quase tudo no jogo. Agora, Levi, para quarta-feira, claro, você tem os dois cores buss, libertadores diferentes. Já para o jogo, de volta lá, né? Você perdeu o Zé Uérez e você perdeu o Jair. É, mas nós temos solução. Nós temos solução. Nós temos jogadores que podem exercer essa função também. Por exemplo, o Lucas, né? Entra tranquilamente ali. E nós vamos resolver. Mas agora vamos focar, né? Vamos focar mesmo. Nossa, é quarta-feira, casa cheia, libertadores. É outra história. Cara, vamos juntos e vamos vencer. Duas decisões e 72 horas, né? É, mas eu acho isso bom, né, cara? O pior é jogar sem, sabe? Jogar sem ser muito objetivo, assim. Então, o Atlético é isso, cara. É vibração. Agora chega o momento. Nós vamos estar todos lá, os jogadores, a comissão e, principalmente, os torcedores, cara. Vamos fazer uma festa novamente e vamos passar dessa fase. Olha, Leiteiro, o time do Atlético, o time do Boa, perdão, atacando muito pelo lado direito, né? Aproveitando ali o momento, talvez, do Fábio Santos de desacerto por aquele lado ali. Como que você vai trabalhar para realmente aquele lado não ser um problema do Atlético nos próximos jogos? Olha, se me desculpe, mas eu não vi o jogo dessa maneira. Não vi tomar sufoco nenhum pelo lado. Achei que foi normal, igual ao lado direito. O Fábio também foi na frente. Dique-se de passagem, eu acho que o Fábio é um dos melhores laterais do Brasil. Ele tem capacidade para defender a seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Se vocês tiverem um lateral melhor do que ele, me apresente. Eu vou pedir para o presidente contratar. Olha, Luiz, o Zamora, da Venezuela, começou a viagem dele nesse sábado. Vai chegar domingo à noite, a Belo Horizonte. O jogo dele foi adiado lá porque teve problema de energia elétrica na Venezuela. Eles estão num momento complicado do país, a gente sabe aqui. E eles jogam por tudo, né? Um time, quando chega numa situação dessa, eu imagino que você é treinador, está muito tempo no meio. Como que vai chegar esse time da Venezuela, com todas as dificuldades, tentando passar por todos os obstáculos? Pois é. Olha bem a situação que foi criada. Então, eu costumo me colocar no lugar dos outros. Imagina você no time do Zamora. Vem para o Brasil, até uma possibilidade de jogar bem, ser contratado por um time brasileiro, alguma coisa assim. É uma situação muito delicada, realmente. Ela é até perigosa. Porque realmente é a situação do jeito que está. Eu acho que não deveria ter jogo. Tinha que resolver o problema da Venezuela, não sei o que vai acontecer. Mas, na verdade, é por isso que eles devem ser respeitados. Porque eles vão tentar defender com o maior orgulho possível as cores do time. Imagina uma situação dessa. Então, é isso. O respeito, acima de tudo, a presença do torcedor. E a vontade de vencer. Então, acho que se nós estivermos assim no jogo, a possibilidade de vitória é muito importante.